Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Venha para o time dos monstres com Rock Zeneri! Eu troquei o fone, estou eu mesmo. Não, eu troquei. Eu trocou o Das Python. Ele caiu na minha conta dele. Matei. Com três caras, derrubei dois. Derrubei três. A gente deve ir até umas uma e meia por aí. Jogaram com os inscritos, né? Depois eu não sei. Só vou jogar outro jogo e tal, né? Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Eu vou avisar para eles lá no BigGamer, mas valeu. Estão atirando em mim já. Onde? Ah, estou pegando fogo, bicho. Chama um bombeiro lá. Puta vida. Marquei. Chama um bombeiro lá. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Eu não matei ele? Não. Amanhã eu estou no SBT, gente. Vou jogar de run set essa partida. Estão dentro do palpão. Só pula. Pulei. Está sem plate esse daqui. Boa. Aumentação ousada. Muito bem. Só as termita no peito. Tem umas platezinhas aí para dropar. Não tem mais dinheiro. É mais fácil de comprar. É mais fácil de comprar, velho. Estou, o leito está estribado aí. Para de olhar meu dinheiro aqui, ô Samara Receita Federal. Dá licença. O Samara está olhando meu dinheiro. Colete, não é? Matei. Olha isso, velho. O cara falou assim, olha isso, velho. Eu vou dropar meu dinheiro aqui, gente. Porque eu já sei que eu vou morrer, né? Então pega aí. Não. Fique otimista. Não é otimista nem pessimista. É realista. Está indo. Olha, pega aqui. Entrega aqui o dinheiro. Vamos ver se eu ir. Matei aqui. Vem. Show. Vamos ali, ó. Reposicionado. Antes de entrar, ó. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Caixa de armamento aliada chegando Estão no poster Tem um maluco Tem uns em cima Loja de arma lá Tem Uma caixa Ela vai se ferrar também Dois lados Não, o cara tá deitado aqui mano No meio dos corpos tem dois Ai meu Deus, olha isso Nunca vi tanto corpo na minha vida Foram lendo, jogaram, não, jogou bem O cara tá doze, jogou bem Ele se camufou, legal ali Tem os que tem em cima da Trem, ou trem não Eu vou pegar o Ghost É, peguei o Ghost na verdade Em cima do telhado do Super Story Em cima do telhado E aí E aí E aí E aí E aí Foi você que me mangou? Matou o cara Tem um cara aqui Tem um deus em baixo Bravo Não sei o companheiro, essa equipe está no Gulag Se sobreviver, ele pode remobilizar Você ainda ajuda Vamos bailar rapidinho e entra no carro Ele não está disponível ainda Vou agora Bora Guarda um lugar pra mim Já pegou gente, já pegaram o dinheiro Alvo, bem aqui Tomou tiro ou não? Não, não Não Mas sempre tem gente nas torres de gêmeos Sempre tem Atenção A equipe inimigo está sendo traqueada Ah, eu tomei de cima do hospital Primeiro andar em baixo Aqui é atacante 3 Alto em classe Nossa, aqui é um tiro Tem um cara aqui dentro Pega, pega ele Boa Cuidado amigo Três que em mim, três que em mim Três que em mim Obrigado Foi mal Caralho, tinha um cara aqui mano Hum Em cima do hospital, em cima do hospital Nossa E morreu Quero pegar a caçada Pega a caçada Pega a caçada aí dentro Eu pego, eu pego Tem um aqui em cima Nossa senhora Muito longe Longe não Longe não, eu odeio esse lugar mesmo E o sniper dele Que praxe né? Downtown, sniper, camper Tudo isso É uma novidade Aonde? Tem um laranja Tem um carro Não sei se está bugado aí na frente Tô com um ataque Tô com um ataque Tô com um ataque Tô com um ataque Deu cheque nesse carro aí Não tem ninguém não Tem mais dois meninos lá na caçada Dropei o dinheiro aqui embaixo Se eu morrer né Comprar um vatizinho aqui Comprar um vatizinho aqui Comprar um vatizinho aqui Comprar um vatizinho aqui Um ataque aéreo Ah, tá um espaço aéreo cheio Vai, 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 vai Vá, vai, 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 vai Como é que ele te matou? Como é que ele te matou? Tem um... Terminei de subir e não saiu da animação Ah velho tá aqui debaixo Ele tá embaixo? Meu Deus Ele ta debaixo do elevador Subindo o elevador Subindo o elevador Eu vou repobilizar o outro Eu estou, eu vou subir no elevador Elevador Peraí estou, que eu vamo Poxa, vou rila No laranja tem dois Vou pular Pulei Em cima do outro prédio Laranja tem Laranja tem O objetivo é tirar o alto da safada Merda E acertaram Laranja tem Tem os caras, ai Em cima do prédio, ai Tem os caras em cima do elevador Segura ai Samara, que você falou Eles não subiram, eles ficaram parados lá Já chegando, nova zona segura localizada Morreu Rasguei Dinheiro aqui gente, estou indo lá Achei dinheiro extra aqui Eu vou avançar de dedo Eu subi sem querer o elevador Ele tá sem plate Ele tá sem plate Tá, pega o dinheiro Vê se tem o dinheiro também, deixa o dinheiro na corda viu Deixa o dinheiro lá na corda Eu peguei, peguei já Derrubei Tá caindo Tá caindo, estou na ele Beleza Tô subindo Ai Eu tenho os caras aqui Beleza, vocêzinho aqui pela escada Eu tenho os caras lá Esses caras que tu matou, que você teve alguma arma? Não sei se dá pra usar O que eu pedi minha... Ah, pulou aqui! Pulou do perto, pulou do perto junto Boa Beleza Não, não, não Boa Boa Clique no stunner Não estou conseguindo De certo Três metros, tem mais Tá onde? Aqui dentro Tchau Já passou de doze, tá de doze Ele Você pegou? Correi lá o solo, peraí Minha Ai, que sorte que esse cara teve agora, mano Vocês não tem ideia, mano Muito cagão, velho Não sobe, não recomendo, velho Não dá, não Não dá, não Valeu Tô descendo, tô descendo Tô descendo, tô descendo Você quer uma caixinha? Eles estão descendo, tá? Se tiver como, sim, Helgo Tem uma caixa Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Cá chegando Cá chegando Nova zona segura Localizada Ah, velho Dá um pavô pegar o sniper Foda-se Ó, gente Tem plate aqui, estou lendo Tô de boa Achei uma caixa de placa que tinha aqui Carta de armamento aliada a... Carta de armamento aliada a... Carta de armamento aliada a... Olha o cara aí em cima Foda-se Foda-se Afeira Foda-se 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 É os caras que a gente matou o Estrela, ele voltou pro Lut. Ah, não tô acreditando, véi. Ah, morreu. Só tem um cara levantado, só tem um. Na verdade são três, são três, cuidado. Tá rilando. Tem dois, tem dois, tem dois, gente. São dois, são dois, são dois. Boa, gente. Boa, boa, boa. Tenta comprar nós ali na loja, tem uma loja ali. Boa, já deu. Compre outro, compre outro, meu querido. Helber. Eu caí. Falta aí, eu, falta aí. Não falta. Não falta não, não falta não. Valeu, valeu, valeu. Fodeu pra mim, acho que eu vou morrer, mano. Ah, eu vou não. Que é God, moleque. Nossa, aí, aí leu minha mente. Aí ele joga muito. Joga muito, menino. No final da rua, acabei de ver o cara subindo ali, véi. Tem muita gente aqui, velho. Eu vou tentar subir aqui, velho. Eu vou tentar subir aqui, velho. Inimigo marcado. Pera, é um desse lugar. Já chegando, nova zona segura localizada. O que? Ai, pai nosso quer sair do céu. Deu teu dinheiro ali, foda-se. Tô na caixa. Tô na caixa. Ai, minha costa. Já vi. Subiu, 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 subiu aqui, subiu aqui. Passou pra lá. Tá, tá dentro, tá dentro. Tem uma porta aqui. Você vai ficar com ele, ô. Dois aqui. Dois, dois, dois. Acabou. Batei, batei. Utilar, Charlinho. Pera aí, só um minutinho. Foi. Pega minha marcha. Pega minha marcha. Eu peço aqui pra você. Bantzão. Bantzão do Tioli. Bantzão do Tioli. Bantzão do Tioli. Bantzão do Tioli. Atrás, atrás. Esse prédio aqui. Tem esse cara aqui embaixo ainda. Ele tá aqui embaixo. Pilaro na loja da direita. Jogando granada. Aqui, aqui, aqui. Alvo atacado. Vou botar na merda, oh. Derrubei um. Ai, vem, vem. Peguei uma MACD desde o chão, mano. Puta que pariu. Eu vou muito. Valeu, valeu. Tô rilando. Tem um aqui, 17 metros, viu? Tô parando do lado. Vou ganhar aqui, viu? Tô indo por aqui. Sem sniper. E tem um cara aqui embaixo ainda. Poletão aí. Ele vai ter que sair. Melhor a gente pegar pela esquerda e pegar ele. Peguei um das costas. Filho da puta! Aqui em mim. Algo iluminado. Não. Que graça. Eu não consegui subir naquela merda. Beleza. Vou voltar pra cima do telhado, viu? Eles tão aqui na minha frente. Acabou! Gente! E levou a vitória. Muito bem. Helberzão salvou a partida, hein? Vai tomar no cu. Salvou muita gente. Brabo. E aí, monstros? Curtiu o vídeo? Então não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo que você assistiu. Ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Deixar um comentáriozinho aqui embaixo do que você achou da partida. E de me seguir nas redes sociais que também estão passando aqui embaixo nesse exato momento. Fechou? Então um beijo do monstro. E até a próxima. Fuuui!